Música É, meus amigos, coração batendo mais acelerado, está chegando a hora, é amanhã, passo grande para a gente sair da zona do rebaixamento, o Vasco finalizou sua preparação hoje na parte da manhã, time definido, titular estreando na equipe do Vascão da Gama, a galera me perguntando, Lauiano, que história é essa aí de Marcos Rocha no Vasco da Gama, a janela fechou, o que está acontecendo? A gente vai colocar aqui um pronunciamento do Jorge Nicole explicando toda essa história e a gente vai falar muito aí sobre essa situação aí do Maracanã, porque privar a torcida do Vasco da Gama, mais uma vez, de colocar faixa, de colocar mosaico, uma vergonha danada desse consórcio, dessa dupla Flamengo e Fluminense. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aqui para o vídeo. Pessoal, amanhã, 11 horas da manhã, decisão no Maracanã, mais de 60 mil cruzmaltinos cantando, o pulaê deixa o caldeirão ferver, uma grande festa aí, e a equipe do Vasco da Gama encerrou a sua preparação na parte da manhã deste sábado. Isto mesmo, e novidade do time do Vasco da Gama aí, um escreante, é, como o Oreliano está suspenso, Rossi é a novidade do time titular. O Vasco vai jogar com Léo Jardim, Robson, Bambu, Medel e Léo Pelé, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Rossi. Lá no ataque, Gabriel Peque e o nosso Vejete. Isso mesmo. O Ramon Dias, agora parece que tem uma base, tem uma espinha dorsal, o Vasco que melhorou muito aí nos últimos jogos. E amanhã haverá a apresentação de pulaê às nove e meia da manhã. Eu não gosto muito desse negócio de festa em dia de jogo, não, porque acaba tirando foco e o momento tem que ser de concentração. Então, o seguinte, o Paê amanhã será apresentado à torcida, uma grande festa que vai ser feita. A gente só não pode perder a concentração por esse jogo. O objetivo são os três pontos. Bom, sobre a situação aqui envolvendo reforços. Isto mesmo, meus amigos. O Paulo Brax, ontem, deu uma declaração ao Flávio Dias falando que o processo aí de contratações estava fechado. Eu acho que essa situação aí é verdade até a página dois. Porque se o resultado não vier contra o Atlético Mineiro, vai ficar evidente aí carências na equipe do Vasco da Gama. E o seguinte, né, aí começa toda aquela pressão por contratações aí. A gente já viu aí praticamente o Paulo Brax algumas vezes selando o processo aí de contratações do Vasco, voltando atrás. E chegou aí o Paê. Espero que o Vasco da Gama vença, convença aí, para que a gente possa ter aí o coração mais calmo. Porque parece que o Paulo Brax não vai mais trazer reforços. Porém, a gente teve uma novidade com relação a essa situação envolvendo o Marcos Rocha. Por quê? É uma contratação já para o ano que vem. O Vasco procurou o jogador para poder fazer um pré-contrato com o atleta. O contrato dele que se encerra em dezembro com o Palmeiras. Vamos ver o que o Jorge Nicola falou sobre essa situação. O Jorge Nicola, que é muito influente lá no Palmeiras. Vamos ver aqui o esclarecimento do Jorge Nicola sobre esta situação. E que estendeu seu contrato até junho de 2026. Bora falar agora sobre o Palmeiras para te explicar a situação de Marcos Rocha. O único atleta que foi titular durante boa parte da sua passagem pelo Palmeiras, cujo contrato se encerra em dezembro. O Palmeiras tem tido uma filosofia bem inteligente em relação à extensão dos vínculos. O jogador ligeiramente importante tem seu contrato renovado com bastante antecedência. A prova disso é que só três atletas do grupo atual têm contrato só até 31 de dezembro. O Marcos Rocha, o Marcelo Lomba e o Jailson. O Lomba é reserva do Everton, joga pouco. O Jailson, com o filme completamente queimado, está fora dos planos. Não ficará para a próxima temporada. A exceção é o Marcos Rocha, que durante toda a sua passagem pelo Palmeiras foi muito mais titular do que o reserva. Ele vive um momento de instabilidade de baixa agora. Jogou o Campeonato Paulista, acabou se contundindo. Quando voltou, perdeu o lugar para o Mike. Contei para vocês em julho que o Palmeiras havia considerado um acordo encaminhado com o Marcos Rocha. A grande treta é que o Palmeiras ofereceu ao lateral direito uma prorrogação do contrato com redução salarial. E o Marcos Rocha gostaria de continuar ganhando a mesma coisa. A alegação dele é de que outros clubes brasileiros estavam dispostos a contratá-lo, mantendo o atual salário. O Palmeiras demonstrava otimismo. No tempo que passou, não houve anúncio dessa renovação do contrato. E a partir de agora, crescem os rumores de que ele pode deixar o Palmeiras. Vasco e Botafogo são dois reais candidatos, dois clubes interessados. Também se falou em Atlético Mineiro. Dá para descartar o Galo, até porque o Atlético não tem a intenção de contratar o Marcos Rocha, que já jogou por lá por bastante tempo. Então, é essa a situação. Existe aí o interesse do Vasco. Mas sabe, gente, é o seguinte. Ano que vem, ano que vem, né? Porra, esse ano é o ano que a gente está precisando de reforço aí. E principalmente, né? De um lateral direito, de um zagueiro. A gente precisava de um volante, de um jogador de lado de campo. Ano que vem, a gente tem que esperar para ver como que vai acabar essa situação aí da Série A. Então, é o seguinte, né? A gente passa essa novidade com relação ao Marcos Rocha. Já tem certa idade. Você gostaria de ver no Vasco? Sim ou não? Agora, o último assunto aqui do nosso vídeo, que é o mais importante, é a situação aí do Maracanã. Por quê? O Vasco já teve aquela faixa, o Vasco Clube do Povo, vetada lá no Maracanã. E o consórcio Maracanã, de forma autoritária, vetou o Mosaico aí, que faria uma homenagem aos 125 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. O consórcio alegou que não haveria tempo hábil para preparação, uma vez que o Fluminense enfrenta o América Mineiro hoje às 18h30, daqui a pouco. Os torcedores do Vasco sugeriram organizar os cartazes na parte da madrugada, entre meia-noite e seis horas da manhã, o que foi vetado aí pelo consórcio Maracanã. É uma sacanagem o que estão fazendo com o Vasco da Gama com relação a essa situação do Maracanã, como se eles fossem donos. O Vasco tem que tomar as medidas. Eu, sinceramente, eu não sei nem se vale mais a pena jogar no Maracanã sob essas circunstâncias aí. Porque o Vasco fica sem a grana dos restaurantes, dos bares. O Vasco paga um aluguel exorbitante e ainda por cima, cara, fazer essa sacanagem com o Vasco é lamentável. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!